Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo do meu top 5 perfumes masculinos de 2017 da GQT Por que eu resolvi trazer esse vídeo diretamente pra GQT? Porque assim, eu não tenho muitos perfumes de outras marcas, né? E desde março eu como perfumes da GQT, então eu tenho muito mais que 5 perfumes masculinos E muito mais que 5 perfumes femininos Então se vocês gostarem desse top dos masculinos, me avisem, deixem aí nos comentários, dá bastante like E se eu ver que tem bastante like e comentário, eu faço feminino, tá? Pra vocês da GQT Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, acredito eu, que vai ser 5 perfumes Eu não vou explicar novas e tudo mais, eu vou falar mais da fixação na minha pele Porque eles estão nesse top e o cheiro que eu sinto e pra quais ocasiões usar Do que notas, porque eu também sou perfumista, né gente? Então eu vou falar mais desses pontos mesmo, tá? Eu espero que eu esteja olhando pro ângulo certo, porque eu estou gravando com outro celular Eu acho que estou olhando pro ângulo certo Porque agora é aqui embaixo, mas é um pouco diferente Bom, em primeiro, em quinto lugar, em primeiro lugar, não Em quinto lugar, tá o Latitude Libre, tá? Esse frascão lindo aqui, que é minimalista Porém, ao mesmo tempo lindo Ele tem esse adesivo aqui atrás, que se você não cuidar, ele descola Tá? Vou começar falando sobre o vidro E eu tentei descascar aqui, eu vi que descola e ficou feio Mas enfim, o frasco é lindo Eu gosto de frascos assim, minimalistas Onde você pode ver quanto de líquido tem E eu só não gosto muito do borrifador Que eu acho, daqui é muito parecido com os perfumes de 25ml Então eu acho bem feinho Mas com a tampa bonita, né? Fica bem bonito o frasco Eu gosto bastante dele A fixação é em torno de 6 horas Depois você ainda consegue sentir o cheiro no corpo Se você tiver, se passar na roupa assim Você consegue sentir mais ainda Então a fixação dele é muito boa No colônia mesmo É uma colônia fresca E ao mesmo tempo Ele tem aqui umas notas amadeiradas Que compõem muito bem a fragrância, eu acredito Então assim Ele é um perfume que você pode usar Tanto para aquele dia que esteja muito quente Quanto para aquele encontro social Uma baladinha, alguma coisa assim Ele é um perfume que combina com todo tipo de evento, tá? Inclusive eu vendi para um cliente Que não sabia falar o nome do perfume Coitado Foi o primeiro produto que ele comprou Ele gostou E duas pessoas perguntaram qual perfume ele estava usando E não soube dizer para me ajudar Mas Ele amou também esse perfume E foi o perfume que fez ele se apaixonar pela marca E continuar comprando produtos de mim Então É um perfume muito especial Tem história E eu resolvi ter ele também agora Está até um pouquinho só usado Porque do top 5 que vocês vão ver Ele foi o único perfume que eu não usei muito ainda Porque foi o último que chegou Top 5 Mas ele entrou muito fácil Pela fixação que ele tem no corpo Vale muito a pena Vocês podem até ver Que ele está novinho Mas eu usei um pouco já Eu curti muito essa mistura Desse quente Ao mesmo tempo com fresco, sabe? Por isso que ele é um perfume que dá para todas as ocasiões Porque ao mesmo tempo que ele é um pouco quente Ele não deixa você Não te atrapalha para você usar ele no calorzão, sabe? E eu estou nessa barra desse de perfumes frescos Vocês vão ver bastante perfume fresco nessa lista Bom Em quarto lugar Está bem nessa onda dos perfumes frescos Eu trouxe ele até aqui em duas versões Porque eu cheguei a comprar a miniatura Primeiro do Zinc Está até na metade já Eu apaixonei pela miniatura E resolvi comprar o grande Então a miniatura Como eu te falei para vocês O borrifador é parecido com aquele lá Do Latitude E é uma versão mais simples, né? Então eu achei bem brega esse borrifador O borrifador desse daqui Já é outra coisa, ó É bem mais bonito É bem encaixado no vidro Eu adoro vidro minimalista Todos os vidros da JQT A maioria são minimalistas E mesmo assim eu gosto bastante, ó Ele é um vidro bem escuro Tá? Ele é um perfume fresco Muito fresco Tá? Tem uma nota de limão muito forte Eu acredito eu Um outro tipo de limão Esse aqui já é um perfume mais fresco Diferente do Latitude Ele não é um perfume assim Que eu usaria muito para noites Assim, ocasiões muito especiais Eu usaria mais para o shopping Alguma coisa assim Mas ele é aquele perfume ideal Para você que quer ter um perfume Para usar no dia a dia Para trabalhar Para poder sair Principalmente naquele dia Que está 30 graus Que é o que sempre está por aqui, né? Pelo menos aqui no Paraná Sempre estamos nesse clima horrível Tá? A duração dele na minha pele É em torno de umas 4 horas Assim Então Não é tão forte A fixação dele A do Latitude é bem maior Só que eu gosto mais de usar ele no calor Do que o Latitude Pelo Latitude tem um pouquinho mais de Essas notas assim mais quentes Nesse aqui eu não senti Eu gosto muito de usar Inclusive já disseram Já perguntaram se eu estava usando um perfume importado Quando me viram usando o Zinc Então É aquele perfume que eu recomendo muito É Sem contar que Esses dois perfumes que eu falei para vocês Tanto o Latitude Quando esse aqui Eu acho que é 69 Latitude E esse aqui eu acho que é 79 Então assim Da Jiquiti São os mais baratinhos Eu recomendo muito esse daqui É Vale muito a pena São 100ml E E é um cheiro muito fresco Muito, muito fresco Muito gostoso Recomendo demais Em quarto lugar Em quarto não, gente Tô doido Em terceiro lugar Vai estar o Royal Madeira Tá A versão absoluta Tá Essa daqui É uma das versões Que tem um bastante tempo Na Jiquiti Tá É um dos perfumes Assim mais antigos A Jiquiti Eu acho que de linha Assim Sem nome de artista Né É um perfume que está Mais tempo com eles Tá Ele tem essa embalagem Bem diferente Diferente dos outros Que são embalagens mais simples Eu acho essa daqui Com uma embalagem mais sofisticada Ó Tem uma madeira Aqui mesmo Bem bonito Tá Esse aqui Foi o primeiro perfume Que eu tive Da Jiquiti Que eu senti o cheiro Que eu usei Tá Esse foi o primeiro Que tem esse formato Quadrado Por quê? Porque o meu amigo Apaixonou Comprou Só que ele queria A Diana Cristal E aí eu troquei com ele Por esse daqui Fiquei apaixonado Né Não sei se ele Vai querer comprar outro Mas Esse daqui Não sei se vai dar Pra vocês verem É um dos que mais Tá usado Ó Já foi Umas 25ml Eu tenho dó De usar ele Ele tem 75ml Tá E ele Custa na faixa Acho que de 100 110 que ele tá custando Né Parece assim Ah Mas ele tem menos ml Né Mas assim Vale muito a pena Porque a fixação dele É de umas 7 horas Tá Esse aqui Ele tem cheiro Daqueles Daquelas madeiras Mais antigas Sabe Aqueles cheiros de perfumes De madeiras antigos Na minha opinião Só que ele é um perfume Muito invernal Tá gente Por isso até que Ele só tá com 25ml Usado Porque Aqui quase não faz calor Né Então eu quase não uso ele Desculpa Quase não faz frio Calor faz monte Muito calor E aí ó Ele tem esses negocinhos Aqui no vidro Pra você poder Fechar ele Não escapar tanto Ó Então é um design Bem feito mesmo Eu só não gosto Essas fitinhas Que tem aqui embaixo Coladas nos perfumes De jacti Mas é uma coisa Que tem em todos Então Não é exclusivo desse Mas esse daqui É bem bonito Eu não me apaixonei muito Pela versão real Madeira tradicional É mais pela absoluta mesmo Porque além dessa nota Assim De madeira bem antiga Que eu sinto nele Eu sinto também Alguma nota bem doce Sabe Não sei se de madeira Não sei Mas é uma nota bem 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 doce Gente Ele é um perfume Bem sensual Tá Esse perfume Da Real madeira absoluto Ele é um perfume Bem sensual Eu acredito que ele seja doce Igual eu estava falando Pra vocês Por causa da nota de pera Que tem dele Então assim Ele tem uma latinha de fruta Mas bem leve Não dá pra sentir Você sente um amadeirado Quente e doce Ao mesmo tempo Então assim Ele é um perfume Muito sensual Indicado pra encontros Indicado pra noite Pro frio Pra encontros no shopping Pra encontros Qualquer lugar Pra sensualizar mesmo Isso daqui Perfume muito sensual Tá Eu costumo usar ele Muito no calor Porque eu não consigo Usar perfume muito doce Eu acho ele um pouco doce A mais Mas ao mesmo tempo Muito gostoso Eu não consigo usar Perfumes muito doces E quentes Pro verão Então Ele acaba ficando Um pouco aqui de lado Mas vocês viram Que eu usei bastante Né E é um perfume Muito, muito gostoso Pela fixação dele E Duração na pele Que você sente Assim Fica o tempo todo sentindo E quando você usa Com o Body Spray Então Da Jiquiti Que é um desodorante Né E perfumar ao mesmo tempo Você combinar Tudo Esse conjunto Né Ele é muito bom Fica muito Fixa muito Então Fixa igual O Del Perfum Quando você coloca O Body Spray Na minha opinião Então vale muito a pena Mesmo com esse preço Você acaba achando Alguma promoção Por R$90 Né Na revista Então Vale muito a pena Ele vem menos ml Mas dura mais Então Você quase não gasta Com borrifadas E indicado Para encontros sensuais Principalmente Tá E aí Em segundo lugar Vai ficar Um dos meus queridinhos Tá Que é o Thiago Abravanel Eu costumo dizer Que esse perfume Ele parece um pouco Com 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 Tchoo and Tchoo Assim Lembra Um pouco longe Tá Não é aquela Nossa Como é muito parecido Não Ele lembra um pouco Tchoo and Tchoo O VIP Tá Masculino mesmo Ele tem esse frasco Mini baliza também Tem a Assim Bem bonito Eu gosto desse frasco É um dos meus favoritos Porque ele tem essa abertura fácil Quando você tá com pressa e tal Por exemplo Se você pega o O É a madeira Já é Um frasco quadrado É um pouco mais Difícil Se você tiver com pressa Se você pegar o perfume É muito meio arriscado Sei lá Não é uma diferença tão grande Mas Às vezes Né E esse daqui Não Já é mais prático Você abre Passa Você corre Então é um perfume Quando você tá com pressa Também O vidro ajuda bastante No Ajuda bastante No Pra você poder passar o perfume Né Esse daqui Também tá bem usado Eu acho que tá Mais de 25ml Deve estar umas 30 Uns 30 40ml É É um perfume Que com certeza Eu compraria de novo Tá Que é desses Dos que estão aqui Os que tá acabando Assim mais rápido Então com certeza Eu compraria de novo A fixação dele É de umas 5 6 horas Também Não é muito Mas é uma color Né gente Então a gente não pode Exigir tanto Assim dele Tá Ele é um perfume Muito especiado Muito diferente Pra você que gosta De perfume Diferente Esse daqui É um dos que você Mais vai gostar Da Jiquiti Com certeza Tá É Pra ele ser Bem diferente É um perfume Amadeirado Gente E também Ao mesmo tempo Ele tem várias Especiarias E frutas Também Tá É Então Como ele é muito Especiado Tem horas buscadas Muita coisa Ele é um perfume Diferentão Misturado com fruta Então ele fica Bem diferente É Eu até Deixei uma cola Aqui Que as frutas Que ele tem É Tangelina Toranja Que eu não sei O que é De muito Bergamota E violeta Aqui O que eu disse É flores Né Violeta é flor Então ele é um perfume Cheio de especiarias Com muita mistura É um perfume Pra noite Tá gente Eu Consigo usar ele No calor Mas não é um dos meus Favoritos Para o calor Inclusive Por isso eu comprei O zinc Tá Ele é um perfume Bem Especiado Indicado Pra noite Eu acho Ele A cara De festas Baladas É Festas Assim Da galera Mesmo Balada Festinha Social Eu acho Ele bem A cara De quando eu Vou sair Pra um barzinho Balada Eu adoro Usar esses Aqui Inclusive Tio Tio Também tem Então eu costumo usar Ele Tio Tio Pra balada Impression Também Mas esses são assuntos Que eu posso fazer Em outro vídeo Não tem nada a ver Com esse vídeo Só pra exemplificar Mesmo Ele tem 100ml Também Tá gente Às vezes tem gente Que confunde Achando que ele tem Menos Mas Ele tem 100ml E é um perfume É um perfume Pra noite Pra encontros Também Acredito eu Não muito pro dia Mas dá pra usar No dia tranquilo E eu gosto dele Porque ele fixa legal Todas as cenas aqui Que estão aqui Pra mim Fixa legal Passou de 5 horas Pra mim Já é uma fixação Bem legal Tem muita gente Que reclama do zinc Por exemplo Dizendo que não Fixa Mas na minha pele É bem tranquilo Fixa legal Eu também não sou Muito viciada Em perfumes Que duram muito Porque eu acho Injuativo Então Pra mim Essa fixação Aqui é bem ok Não Não sou muito É Não sou muito Exigente Em questão de fixação Tá Esse vídeo Tá ficando Bem longuinho Tá 15 minutos Já tá aparecendo Aqui pra mim Mas Eu acho que vocês Vão curtir Porque não tem como Falar muito rápido Dos perfumes E Sem passar assim Despercebido E falar Dos pontos Mais importantes Que são As ocasiões O vidro E a fixação Né Esse daqui Também É um perfume Que se eu não me engano Custa 96 reais Então Ele é quase o mesmo Preço do Royal Madeira O Royal Madeira Fixa mais Então Só que ele vem Menos produtos Então Talvez compense Mais você pegar Esse daqui Mas o Royal Madeira É mais pra uma Cozião quente Assim Pra um dia Que você tá querendo Usar um perfume Mais quente E esse daqui Ele é mais fresco Pra mim Assim Apesar de ser Um pouquinho Atalcado Tá Gosto muito Desse perfume E gosto Do bom difador De ele também Em primeiro lugar Gente Tá o meu queridinho De todos os tempos Tá Que é esse daqui Que é o Luan Santana Vip Você pode até ver Ó Que é um dos Que eu mais Mas uso Tá Ele tem esse frasco Aqui Que tem a versão Feminina Do VIP Que se você combinar Ele É Como se fosse Como se fosse Não Ele foi lançado No pedido dos namorados Não esse ano Mas eu acho Que do ano passado Se eu não estiver enganado Com as minhas pesquisas Que eu fiz Tá E aí você encaixa Inclusive a Caldea Leite Também tinha uma linha Dessa Na Jequiti Que era masculina e feminina Que eu não pude testar Porque é bem antiga Tá Então você combina Os dois perfumes E aí ele Encaixa Como aqueles corações Que você coloca De 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 correntinha Com o namorado E tal Então é bem legal Assim Para dar de presente Também o feminino O feminino Ele lembra um pouco Do Egeo Doce Mas enfim Não é isso que estamos falando Eu sempre Misturo várias coisas Ao mesmo tempo Mas o feminino Lembra bastante O Egeo Doce Bem diferente Do masculino Tá O masculino Ui gente Tá caindo tudo aqui Eu precisei fechar a porta E eu me interrompei aqui O masculino Ele parece o Invictus Tá Já fui confundido Usando ele Eu estava no Muay Thai Com ele E o menino Que estava fazendo comigo A sessão Disse que eu estava usando Invictus Pergunto se eu estava usando Invictus E eu falei que não Então ele parece Bastante o Invictus Tá Para quem for Não for Para quem for Cliente Quiser comprar Estiver assistindo Meu vídeo Quiser comprar Perfumes do Viquiti Pode comprar comigo Tá Se você não tiver Um costura aí Por perto Então se você Está assistindo Me assistindo E for cliente E gostar do perfume Victus Quiser um perfume Mais baratinho Que o Victus É bem caro Diz que vem 100ml E com fixação maravilhosa Que eu já vou falar Esse é o perfume ideal Tá gente E ainda meu amigo Disse Meu amigo lá do treino Disse que ele é mais gostoso Que o Invictus Opinão dele Não minha Tá gente Eu não conheço Invictus Para poder Fazer uma comparação Para vocês Se um dia eu comprar Eu aviso vocês Ele vem 100ml Tem esse fasco preto Com esse azul escrito aqui Não sei se vai dar Para vocês verem Acho que para vocês Fica ao contrário Boa Santana Vip O borrifador dele É muito bom Eu gosto desses borrifadores Mais bonitinhos A tampa encaixa bem Não cai Acho que de nenhum Desses aqui A tampa não encaixa Ops Eu quebrei Acho que todos encaixam bem Acho que eu tenho O perfume da Vanessa Só que não encaixa muito bem A tampa Mas a maioria Tem esses encaixezinhos aqui Esse aqui eu comprei Inicialmente Para usar só Em dias quentes E ele virou Minha paixão Gente Eu uso para tudo Para ir para a balada Para ir para o shopping Para tudo Esse perfume Você pode usar Para todas as ocasiões Por que? Ele é amadeirado Mas ele não é quente Tá? Pelo menos eu não sinto A quentura dele Tá? Ele é amadeirado E ele tem muitas Notas aquáticas Tá? Notas aquosas Acho que fala Né? Quando eu der um pausezinho Assim É porque eu estou vendo No fragrante aqui É Por que eu estou falando Sobre o perfume Tá? Porque eu já li outras vezes Mas às vezes A gente esquece alguma coisa Tá? Então assim É Tem notas aquosas Assim como eu falei É Notas aquáticas Aquosas Tanto faz É a mesma coisa Tá escrito aquosas No site ali Mas é a mesma coisa Tá? A fixação desse daqui Sem brincadeira Umas sete horas Eu acho Acho que umas sete Pra mais Muito bom A fixação desse perfume Às vezes eu passo Às nove da manhã Pra trabalhar um pouquinho Nessas nove Chega meio dia Uma hora Estou sentindo o cheiro Dele exalando Então E vai indo A tarde toda Mas não precisa repassar Porque tem muito perfume Que eu preciso Espirrar novamente Mesmo de água Pra vanel Por exemplo Que é um perfume Que dura muito Chega na hora da almoça Já espirro de novo Pra ir trabalhar Cheiroso Então Esse daqui Você nem precisa repassar Tá? Ele custa Acho que 96 Mais barato Que o Real Madeira Com mais ml De que o Real Madeira E dura mais Que o Real Madeira Então esse daqui Não podia estar em outro lugar No seu top Ah não sei No primeiro lugar Tá? Se você for cliente Ou for consultor Tem a promoção Aí no ciclo 1 De 2018 Se você estiver assistindo Aí nesse Dato de hoje Que é 28 do 12 E quiser adquirir o perfume Acho que ele vai estar Por 79 Alguma coisa assim Tá valendo muito a pena Mesmo pelo preço No original Vale muito a pena Porque por exemplo Eu tenho um perfume Da Natura Não deu perfume Esqueci o nome agora É o exclusivo Essencial exclusivo E eu acho que ele dura Menos que esse daqui Ele é o perfume Que ele inclusive Custa mais Muito mais caro Que esse daqui Tá? Então vocês não podem Ir muito pelo É o perfume não Porque muitas vezes Uma colônia Pode fazer milagres Viu? Depende muito da sua pele E depende muito também Da qualidade do produto Não que os outros perfumes De Icti Ou o perfume da Natura Seja ruim Só na minha pele mesmo Que eu sinto diferença Talvez Seja coisa da minha cabeça Não sei Mas é a minha opinião Então assim Esse perfume aqui Ele é maravilhoso Tá? Usado pra todas as ocasiões Você sente muito Uma madeirada aquática Aqui no site Diz que ele tem Maçã verde, pimenta Já que ele tá no top 1 Eu vou falar tudo aqui Tá? No vídeo Pra não ficar muito longo Maçã verde, pimenta Petit gram E grapefruit Aí tem Decoração são Hum Salve Esclareia Íris E notas aquosas Igual eu disse pra vocês Tá? E no fundo São notas É Ambar, músico Carvalho Patiovinho Orisa Caximira Sandano E o lá Não sei o que é isso Então Ele é um fundo amadeirado Eu sinto esse amadeirado Bem aquático Tá? Que eu acho que essa que é a proposta dele Apesar dele ser um perfume totalmente indicado Pra que você Possa passar o seu dia Muito bem cheiroso E sem se irritar com o cheiro do perfume E diferente do zinc Que eu esqueci de falar Quando você tá com ele no calor Ele não perde o cheiro tão quanto o zinc Tá? O zinc no solzão assim Ele perde um pouco do cheiro Esse aqui já Você continua sentindo o Frescor Talvez por ele ser mais amadeirado Do que o zinc Eu acredito, né? Ele tem esse poder todo Tá? Então ele dura muito mais E você também pode usar ele Em várias ocasiões Que você vai tá Arrasando E É isso, gente Se vocês gostaram do top 5 Perfumes masculinos de 2017 Quiserem ver o feminino Posso fazer pra vocês, tá? Esse vídeo ficou bem longo Espero que vocês não me matem E é isso Deixem bastante curtida Comentário aí Pra fazer mais vídeo E tá um pouquinho sumido Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo